A concessionária do serviço público somente pode interromper a prestação do serviço por motivos de ordem técnica ou de segurança das instalações, casos em que ficará dispensada de realizar prévia comunicação ao usuário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço à sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando, inciso I, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e